Tanta gente fala Tanta gente fala Sai, vou desligar Au revoir Todas as palavras são inúteis, tudo é puro Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 Voar Não existe nada mais urgente do que a gente se calar Tentar Saca E adivinha Olhar Sentir E o moço não mentir Cala minha boca e tua boca É um atesato é um gesto fundamental Pra redescobrir A nossa floreza original Ai ai Pois a voz que vem da tua pele É inocente, é eloquente e tão mais real A me sussurrar A nossa verdade essencial Ai ai Tentar 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 Cala minha boca e tua boca É um atesanto, é um gesto fundamental Pra redescobrir a nossa floreza original Ai, ai Pois a voz que vem da tua pele É inocente, é eloquente e bem mais real A me sussurrar a nossa verdade essencial Ai, ai Ai, ai Uh, uh Uh, uh Lá, 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 lá A Mãe, a Mãe, a Mãe A Mãe, a Mãe A Mãe, a Mãe